E eu convido a vocês, desde já, todos, para comer um peru recheado em homenagem às minhas 62 primaveras. Hoje o mundo regime. E olha, a gelinha tá acabando. Acabou, vamos fazer silêncio, o pessoal ainda tá deitado. Agora é o seguinte, quando eles levantarem, vai ser daqui a pouco, você vai ver só o bochecho. É abraço, é parabéns, é choro, às vezes um presentinho. Agora, um radinho de pilha desses pequenininhos, novinho, eles não falam. Eles fingem que não vê que o meu tá estragado, vai me dar um. Meus amigos, esta minha família é uma grande família. Meu nome não está no jornal? Também não tem importância. A única celebridade nesta casa que aniversaria hoje sou eu. Bem, vamos começar a maratona. Papai. Nenê. Ô, papai. Puxa vida, eu já pedi mais de mil vezes pro senhor não sentar no sofá depois do desco de Cooper. Tá tudo suado, suja tudo aí. Vai tomar seu banho. Quando levanta todo mundo na mesma hora, é aquela confusão no banheiro logo de manhã. Vem, Nenê, tá bem. Mas escuta aqui, minha... Ô, senhor Floriano. Ô, senhor Floriano. Eu realmente não sei que palavras usar para o que eu quero lhe dizer. Realmente numa hora dessa eu não gostaria de ser veterinário. Eu gostaria de ser, assim, um grande orador, desse que conseguem extrair de um acontecimento aparentemente pueril toda a importância que ele contém. Bobagem, Bobagem. Você, você fala, fala com a sua sinceridade, que é o que interessa. Diga lá. Diga lá. Ô, senhor Floriano. O que eu quero dizer é o seguinte. O senhor levantou de noite e comeu de novo todas as frutas da geladeira, senhor Floriano. Eu já disse ao senhor, senhor Floriano. Eu já lhe disse. O senhor pode comer uma maçã, se não gostar, comer uma pera. Chupa umas três laranjas, senhor Floriano. Come banana, mas uma geladeira inteira não dá. Me deu uma fomezinha de noite, não é? E eu comi. E eu comi aquelas frutazinhas que estavam ali. Você também ficou botando de regime, não é? Modere-se, Floriano. Modere-se. É como falo. Fico sabendo que eu, o Charles Chaplin, o Sherlock Holmes e o cachorrinho da Greta Gabo estamos fazendo sessenta e dois anos hoje. Essa família é muito unida. E também muitos dores pagam Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família, também quero catuca Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família, também quero catuca